A Câmara Municipal do Barreiro está a promover os restaurantes e as pastelarias aqui na cidade, de 10 de julho a 3 de outubro. Estamos no Verona e vamos ver o que tem para nos oferecer este verão. Olá barreirenses, convido-vos a conhecer o Verona, para provarem o nosso risoto e muitos mais pratos. Ficamos à vossa espera. Os sabores de Itália é aqui que pode vir descobrir, porque no Barreiro o verão é melhor com o restaurante Verona. A Câmara Municipal do Barreiro está a promover o restaurante Verona. A Câmara Municipal do Barreiro está a promover o restaurante Verona. A Câmara Municipal do Barreiro está a promover o restaurante Verona.